Lançamento Boticário da linha Native Star Lilac Body Splash E também óleo em creme perfumado Que eu vou contar tudo pra você Bora pro vídeo comigo? Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima e bora comigo de lançamento Já tá todo mundo cheiroso, cheirosa Bora lá comigo, quero saber o cheirinho de vocês, tá? Vou falar tudo pra vocês sobre essa fragrância As notas, é doce Qual a projeção, qual a fixação O que se destaca nessa fragrância? Quando usá-lo, é versátil? Vou falar também do óleo em creme E vai ganhar selo delicinha, eita! Estão animados? Então bora lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui O Body Splash Lilac da linha Native Star Que vem nesse frasco de 200ml, né? Que é lindíssimo, inclusive, tá? Vou borrifar aqui e vou falar tudo pra vocês Eita, eita! Agora, esse óleo em creme Eu tenho que contar a minha experiência pra você Você não vai acreditar, gente! Eu vou contar tudo pra você Esse daqui é 175g que ele vem Mas eu vou contar tudo Parece pequeno, mas eu vou te explicar tudo Ele é um buquê floral lilás Que traz violeta, traz a íris Que as duas juntas aí dão um leve atalcadinho nele, tá? Mas não precisa preocupar Que não é aquele pó super pó, tá? Não é aquele pó seco É um conforto Juntamente com a lavanda Que traz o conforto gostoso Que traz aí esse lado aromático pra fragrância Então é um buquê lilás Nada se destaca mais Quando eu digo buquê É porque nenhuma flor se destaca super da outra Fica tudo misturadinho Fica tudo moderado Fica tudo homogêneo Todas as flores se destacam igualmente na fragrância A íris, a violeta, a lavanda Elas vêm com delicadeza Trazem uma fragrância aí mais elegante Na saída, traz pera, flor de pêssego Frésia, mandarina, toranja Você pode perceber que tem aí os cítricos de início Mas não é aquele cítrico que chama super atenção Ele dá um frescor na fragrância Desde o início em Odroidal você vai sentir o frescor Porém nos 15 primeiros minutos, 20 O frescor é um pouco mais intenso E depois abre mais caminho pro floral ficar mais aparente No corpo ele traz buquê, lilás, como disse pra vocês O lírio do vale, o jasmin O jasmin você vai sentir aí com certeza Esse lado jasminado O jasmin aí ele chama a atenção também na fragrância Na base ele traz almíscar, traz cedro, âmbar Madeiras aí que trazem aquele veludo pra fragrância Sabe aquela madeira aveludada? Nada agressiva Nada agressiva E o almíscar você vai senti-lo aí Desde o início até o drogado da fragrância Você vai sentir uma fragrância almiscarada Uma fragrância limpa Uma fragrância aí bem confortável É doce? Não, ele é levemente adocicado Super levinho Aquele é adocicado só mesmo pra quebrar aí As flores aí Você vai sentir um doçor nas flores Mas você não vai sentir a fragrância doce O que se destaca na fragrância é porque ele lá está Você vai sentir bem aí É floral É pra quem gosta de floral O tempo todo você vai sentir floral Na minha pele eu sempre falo pra vocês que projeção, fixação, evolução da fragrância As notas que vão se destacar Dependem muito de pele, né? Não que vá mudar a estrutura toda do perfume São alguns detalhes que podem mudar Mas na minha pele eu senti floral Floral e floral o tempo todo Floral delicado Ele marca presença, mas aí é com delicadeza Nada de agressividade Nada de floralzão aí super potente Essa coisa toda não Ele traz uma certa potência Mas depois ele fica mais rentinho a pele Tornando aquela pele perfumada Aquela aura perfumada Na minha pele ele ficou aí mais sutil, digamos assim Quando usar é versátil Traz muita versatilidade Você pode usá-lo aí pra ir pro seu trabalho Na parte da manhã, meio dia Se o sol estiver super quente Dá pra usar tranquilamente Ele se adapta bem aí o dia todo As oscilações de temperatura que possam acontecer Então assim, dá pra você usar desde a padaria cheirosa Como eu sempre falo pra vocês, né? Até o evento formal você pode tranquilamente Porém se você gosta aí de floral Porque se você não for ir nessa das flores Não gostar de muito floral Realmente, gente É interessante você experimentar sempre a fragrância Experimentar sempre na pele Pra ver se ele vai se adaptar Pra ver se vai suprir suas necessidades diárias Porque não adianta falar que o perfume é isso, aquilo E ele não aí te atender No seu dia a dia Na sua proposta que você procura Aqui é uma proposta dia a dia É pra qualquer horário, situação, ocasião Pra qualquer temperatura Então é super legal Porque traz muita versatilidade, né? Já já vou falar da projeção e fixação pra vocês Mas antes eu vou mostrar É esse daqui, gente Que é o óleo aí em creme Que tem simplesmente uma textura maravilhosa Eu tenho que dar ênfase aqui Pra esse produto, tá? Porque realmente, gente É 175 gramas A textura dele é maravilhosa Quando você passa na pele Ela dá uma derretida Como se fosse uma manteiguinha quente Né? Dá aquela derretida Você passa Fica uma pele aveludada Levemente com brilho, né? Porque é um óleo misturadinho com creme Então assim A textura é maravilhosa Hidrata super a pele Passei ele sozinho também Achei maravilhoso o cheirinho dele Achei perfeito também usá-lo sozinho Sem o body splash Eu achei maravilhoso Com, né? Os dois aqui Vocês sabem que dá aquela turbinada Porque é uma pele hidratada É uma pele perfumada por mais tempo Então realmente O body splash ficou por mais tempo Quando passei os dois juntos Mas só ele também faz aí, gente Maravilhas, tá? Dá um show A pele fica perfumada Gostosa ao toque Aveludada Simplesmente perfeita Eu tinha que falar pra vocês Porque fiquei apaixonada aí Por esse óleo em creme A projeção foi por volta de 40 minutos Tá? 40 minutos Ele ficou tranquilamente Lembrando pra você Que é uma fragrância aí Super compartilhável Você menino Você menina que gosta de floral Se joga Perfume não tem gênero Perfume é você identificar-se com ele Se você passou Gostou Gosta aí de florezinhas aí Lás Se joga nele Que você vai amar o lilac A fixação foi por volta de 4 horas Na minha pele Quando passei a noite Passei a duplinha Ficou um pouco mais, tá? Mas é mais ou menos Esse tempo aí que fica Porque o restante Fica muito rentinho A pele Você tem que ficar cheirando Mas 4 horas Deu pra sentir Formou aquela nuvem Perfumada aí Que a gente ama, né? E é um perfume Nada agressivo Que traz muita delicadeza Pro seu dia a dia, tá? E aí é delicinha? Bora comigo! Você já conhece? Já tem? Me conta a sua experiência, tá? Ou se você quer comprar ou não Delicinha demais Muita sutileza Muita delicadeza Muito cheirinho lilás Muito maravilhoso, tá gente? Gostei muito aqui Ganhou o selo Delicinha Não se esqueça do like Se inscrever no nosso canal perfumado Que é cheio de novidades Coisas maravilhosas Beijo! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto